E aí galera o som que eu comprei para a televisão muito maneiro vendo essa caixa aí o bom desse que ele dá da Sony muito bom e ele dois alto-falante só o som que ele dá eu olhei lá o do Samsung esse aqui deu o som melhor igual para melhor do que o Samsung era três três canal né 33 alto-falante né daqui é só dois mas sony não tem como competir com sony né Samsung competir com o sony ó ó e agora vou ver se eu acho alguma coisa assim com voz a ver que não fica Tchau. 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 Olha a voz muito boa. Tchau. Olha o filme, vamos testar o filme. Um filme aqui. Tchau. 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 E aí galera. Só um vídeo rápido aqui. Só pra mostrar mesmo essa... 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 Assessão na televisão. Eu... Eu aconselho viu. Eu indico. Pode comprar. Que a... Muito bom esse da Sony. Testei vários lá. Esse da Sony é um... Foi um dos melhores. E aí é nóis. Será que presta? Alô. Um abraço.